Amém Amém Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 28 Texto mais do que conhecido entre nós, queria ler mais uma vez com vocês E entender o que ele diz Mateus 28, versículo 19, diz assim Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a observar Versículo 20 Ensinando-os a observar, a guardar Todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos A ordem de Jesus é fazer discípulos E quando nós fazemos discípulos Quando nós estamos indo pelo mundo Indo pelo mundo a gente faz discípulos E como é que fazemos discípulos, segundo o texto que a gente leu Ensinando, batizando E depois ensinando a observar as coisas que Jesus tem mandado a gente fazer Então em cima do versículo não existe nenhum outro entendimento A não ser que evangelização, que a gente gosta de dizer Vamos evangelizar, vamos evangelizar o índio Vamos evangelizar o clidão Evangelização é necessariamente igual a discipulado Discipulado e evangelização são quase sinônimos O erro está em imaginar que eu posso pregar e não cuidar Posso pregar e não ensinar Isso não é bíblico A verdade da escritura é que eu prego e ensino Prego e caminho junto Porque o texto falou que a gente tem que ensinar as pessoas A obedecer Obedecer Que é o tema de hoje Obediência Amém Eu semana passada eu falei Quem que se lembra do que eu falei a semana passada? És tu? Ninguém se lembra Eu disse no final da reunião E isso é uma palavra Isso é uma verdade A questão de discipulado Uma dificuldade que a vida toda Eu vivi pelo processo Que fui submetido A algum ensino A alguma coisa acadêmica A alguma coisa que não Para mim não funcionou Não gostei Não gostava E tudo mais Eu tenho hoje uma definição de discipulado É paralelo Ou é diretamente proporcional A envolvimento Você entende isto? A consequência de que você está sendo discipulado Pelo Espírito Santo de Deus É que você se envolve no reino de Deus Isso mesmo Então por exemplo Eu como meu irmão mais velho Você deve olhar para mim e falar Como é? Qual é a mensagem que eu passo para a sua vida? Presta atenção Primeiro caracterizar o seguinte Que nós somos absolutamente iguais Diga bem Aí você fala assim Não, você tem a obrigação de Não, eu não tenho a obrigação de coisa nenhuma Eu estou aqui cumprindo com a missão de igreja Ministério nosso E primeiro e essencialmente a Deus Nós prestamos o serviço a Deus Então do ponto de vista de responsabilidade Olha, presta atenção Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Que a minha vida está envolvida É com o reino de Deus Eu estou no meu trabalho E olha Deus me deu graça do meu trabalho lá Eu tenho a oportunidade de pegar Resolver as questões lá Com maestria Com eficiência Não deixo a batata assar Batata assar só deixo no sábado à noite aqui Não, lá no meu serviço Não deixo Cumpro com a minha responsabilidade Ninguém bota o dedo na minha cara É verdade Porque eu cumpro com a minha responsabilidade Eu, né, zeloso Sou zeloso e tudo mais Mas olha, presta atenção Estou envolvido com o reino de Deus Estou, penso no reino de Deus o dia todo Leio, medito na palavra O tempo que eu posso Tenho um tempo de oração Caminhando, andando Tenho uma preocupação com a sua vida Eu estou envolvido até os dentes Com o reino de Deus Você que tem Deus tem permitido que você esteja aqui Eu estou olhando para você E compete Enquanto você estiver aqui Cuidar, zelar, puxar sua orelha Dar um chicotada Não sei se for necessário Mas entenda bem O envolvimento que eu tenho Presta atenção Ô Cris, presta atenção, Cris O envolvimento que eu tenho A senhora deve ter também Porque afinal de contas Nós fazemos um serviço a Deus E o único Presta atenção, Jorginho Serviço que vai ficar O único que vai ficar De que vai ter relevância Que vai ter permanência Tudo aquilo que eu fizer para o Senhor As demais coisas Todas elas vão se acabar E tem um prazo definido Olha, eu posso dizer assim Caramba A responsabilidade O envolvimento que eu gostaria Que você tivesse É que você começasse a se envolver Com a igreja de Deus Com o seu irmão Zelasse, olhasse, cuidasse Fosse naquela história É lá a igreja do Eros Ah, ô Lucas Caramba Igreja do Eros Que igreja do Eros O que? A nossa igreja Onde o Senhor nos permitiu Nos reunir Para que um ao outro ajude E aí então caminharmos Na direção da eternidade E nesse caminho Outras pessoas sejam impactadas E tudo mais Digo para você Presta atenção Guilherme Presta atenção O seu nível espiritual O seu status espiritual Está diretamente proporcional Relacionado com o envolvimento Que você tem com a igreja Se você não tem envolvimento Com a igreja O seu desenvolvimento É mínimo Eles entenderam isso, Lucas? Entenderam Então digo E o envolvimento É com pessoas Aqui também É um envolvimento É um bom teste aqui Aqui é um ambiente Para se envolver Porque aqui é o lugar Onde a gente ensina As pessoas A obedecerem ao Senhor Então aqui também É um ambiente Mas o seu envolvimento Quando a gente fala De se envolver É no reino de Deus E com gente Então não tem a ver Com o quanto você conhece De Bíblia Tem o quanto você Ajuda as pessoas Ensina as pessoas A obedecerem ao rei Sobre nós Que é o rei Que é o Senhor Jesus Amém? É uma frase conhecida já Mas é verdade As pessoas querem Um salvador Mas não querem Um senhor Sobre a vida delas Querem alguém Que resolva O seu problema Do casamento Alguém que resolva O problema de inferno Alguém que resolva O problema do filho Que está doente Mas não quer Que este alguém Que resolva Comande a vida dela O que eu estou dizendo É que esse trabalho De discipulado De ser e fazer discípulos É o caminho Da obediência Quanto mais Discipulado Pelo Espírito Santo Nós somos Mais obedientes Ao rei Nós somos Diga amém Amém Vocês entenderam isso Claramente Queria que vocês Abrissem um texto Para a gente discorrer Lucas 6,46 Lucas capítulo 6 Versículo 46 E é uma reflexão Para a gente Hoje Quantos aqui Creem no Senhor Jesus Diga amém Amém Versículo 46 Do capítulo 6 De Lucas Diz o que? Eu estou no Mateus 7 Pode ser no Mateus 7? Pode Então eu vou no Mateus 7 É paralelo É igual É igual Eu vou pegar um pouquinho Antes viu Lucas Assim para mostrar Que eu também Quero participar Dessa sua conversa Pega o Mateus Capítulo 7 Então todo mundo Sai de Lucas E vão para o Mateus Então quer que eu vá para lá? Eu vou para lá então Os irmãos Quem não conseguir Acompanha pelo telão Pode ir lá Mateus Mateus 7 21 Em diante Diz assim Nem todo O que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Isso é uma loucura Meu Jesus Olha só Nem todo Todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará No reino dos céus Mas aquele Que faz a vontade Do meu pai Que está nos céus Muitos me dirão Naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós Em teu nome E em teu nome Não expulsamos demônios E em teu nome Não fizemos muitos Olha que coisa Não é essas porcaria De crente Que a gente vê por aí Meu Deus do céu Fazia milagre Gente que expulsava demônios O cara fazia milagre O Gessé O cara fazia milagre Gessé Caramba Não é não Não é um carinho Sem expressão não Então lhes irei Abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais A iniquidade Para mim iniquidade Só corroborando Com o título Com a intenção Iniquidade essencial É desobediência É não obedecer Quando você desobedece E lembre-se de uma coisa Você que conhece a Deus Todo mundo que está aqui Conhece a Deus Lucas Infelizmente não Não Infelizmente não É mesmo? Tem uns dois aí? Por estatística não Não, né? Por fé Não também Não Não É louco isso É louco isso Essa questão De você pegar E você imagine Que você ouviu Você tem ouvido E você está caminhando E você não está rolado Com aqueles que vão Estar na eternidade Com o Senhor É uma coisa grave É uma coisa muito louca E aí então Você Essa situação De uma pessoa Declarar Que ela é Que ela é Senhor Que o Senhor é o Senhor Da sua vida E embasado com milagres Feito milagres Através da vida dele E esse homem Não pertencer Florival Não pertencer Ao Senhor Ruim a coisa É uma loucura Isso é um aviso Para todos nós De fato E diz a palavra Em Romanos capítulo 8 Que o Espírito De Deus Testifica com o nosso Espírito Que nós somos Filhos de Deus Todos quantos Estamos aqui Somos filhos de Deus? Amém Doze não falaram Amém Temer você não falou Não falou O Espírito de Deus Testifica com o meu Espírito Não estou Me auto enganando Eu não estou Me auto convencendo Que sou Mas eu sei que sou E porque sou Então veja bem Herdeiro de Deus Mas um filho Preste atenção nisso Quando é que você pai Deve disciplinar O seu filho? Florival Florival Quando? Quando ele desobedeceu Você lembra? O Marcão O Marcão nunca desobedeceu você? Não Não Está vendo? Fio bom Fio chique ele Olha bem Quando você disciplina O seu filho Quando ele desobedece você Esse menino aqui Tempos passados Ele bate no céu? É mesmo, cara? Quando desobedece Só nisso Quando não Se derrubou o copo Na mesa Caiu É uma questão De Sabe assim O cara não tem o controle Das coisas Não é para ser disciplinado Mas quando você chega Claramente E fala assim Eu não quero isto Você entendeu, filho? Aí ele chega Olha para você Ele é obediente? Não é Filho não é Ele olha para você E fala assim Até onde eu posso encontrar Até onde eu posso encostar Que ele não fique bravo comigo? E é verdade Neste sentido Entenda O Espírito de Deus Isaías 30 Diz isso Que o Espírito de Deus Está atrás de mim E eu estou andando E ele diz assim Nem para a direita E nem para a esquerda Para a frente E eu vou-se embora Presta atenção Nós que temos O Espírito de Deus Na nossa vida Nós somos guiados Pelo Espírito de Deus Diga amém E aí ele diz para nós A situação E o que devemos fazer Como filhos Nós devemos então Fazer o que? Disciplinar Obedecer Obedecer Ele falou Tem que fazer disciplinado Não, errou Tem que obedecer Temos que obedecer E se não obedecemos O que ele vai fazer Se somos filhos? Disciplinar Disciplinar É essa que é a história Muitos de nós Muitas vezes nós Somos disciplinados Para o Senhor Por coisas que nós Não obedecemos E como ele nos ama E aí a coisa Entre aspas O reio O coro pobre O texto que a gente Paralelo a esse Que a gente começou A ler em Lucas 6 Ele fala assim E por que vocês Me chamam Senhor E não fazem O que eu digo? Então essa experiência De discípulo e Senhor Que é o Senhor Jesus Não é O discipulador Não é o pastor Ou o seu líder O discipulador É o Espírito Santo de Deus Essa relação Entre você e Jesus É uma relação Necessariamente Baseada Na obediência Você não é discípulo De Jesus Se você não obedece Jesus Você não é discípulo Do Criador Se você não obedece O Criador Essa semana A gente foi pintar O teto aqui Há duas semanas atrás Eu liguei para o João E o João falou Um monte de coisa Para fazer sobre tinta E trabalhava com isso Aí eu falei João, mas não vai dar certo Não, João, está errado Está errado isso aí, João Todo mundo está falando Que está errado Aí o João falou assim Lucas Eu não discuto com você Com relação à Bíblia Não discuta comigo Com relação à tinta Garuda Garuda, achei ousado Botei minha viola no caco E voltei E ficou uma porcaria Mas Tem que dar a segunda demão ainda Mas olha só Isso é uma relação De obediência Não é que eu concordo Está muito além Se eu concordo ou não Com o Criador Aliás, se você Concorda Nem é obediência É o seu prazer Você tem alguma ordem de Jesus Que você faz Porque gosta Nem é obediência Tem que fazer mesmo Agora aquilo que você Não concorda E faz Isso mostra O seu nível de obediência De rendição A Jesus Diga amém Então o texto A continuação A gente não vai ler Porque já está adiantado O texto fala assim Que ele que vem a mim Ouve E pratica É alguém que construiu A casa sobre a rocha Vem a tempestade A casa não cai Então Presta atenção Você Uma figura bem pobre Você veio aqui Mas tem um monte de gente Que vem aqui Mas não está ouvindo Aí você vem aqui E está ouvindo O que estamos falando Só que não está colocando Em prática Isso Segundo o texto De Lucas 6 Você lê depois lá É edificar a casa Sobre a areia Porque a tempestade Virá E a sua casa Vai cair Meu Deus Porque você não colocou Em prática O que Jesus mandou Se fazer Olha a loucura Que é isso Veja bem Você vem para cá Você é um filho de Deus Você tem o Espírito de Deus Você ouve a palavra E entende alguma coisa Como um caminho Que você deve andar E se você transgredir Ele está dizendo Na palavra Que é como se você Estivesse construindo A sua casa Sobre a areia E escute Rapaz Se você quer saber Até O aspecto De ser sobre a areia O problema dela Que quando vier a chuva Ela carreia O que é carreia Lucas Eu acho que é erosão Ela descalça A sua fundação A sua casa A casa sua Tem que ser edificada Sobre a rocha Porque se ela estiver Sobre a rocha Pode chover o tanto Que quiser Que não vai descalçar O pé da sua estaca Aí você ouve a palavra E não põe em prática A sua casa vai cair Literalmente A sua casa vai cair E aí não é legal Não é E veja O conforto da casa Quem constrói uma casa A casa é abrigo A casa é conforto A casa é prazer A casa é um sonho E eu vou dizer para você Quando você ouve a palavra de Deus Muito mais Exemplo da casa Muito mais É o conforto Que nós temos no Senhor Diga bem Rapaziada Quando eu obedeço A solidez A estrutura O conforto mesmo A alegria De estar em uma casa sólida É um valor extraordinário Importante Dá mais um minuto para mim Deixa eu te falar Exemplo de obediência Na palavra de Jesus O que eu falei? O Daniel Cunha O que eu falei, Daniel Cunha? Você está com os olhos em mim Mas está pensando em outra coisa Caramba Descansa de tela Bate os olhos em mim E lá para dentro Está rodando tudo Caramba Exemplo Exemplo de obediência Genuína Absoluta obediência É Jesus Ele é E sempre lembrando Dois textos importantes Presta atenção, velho Dois textos importantes De Mateus 4 E de Lucas 4 Jesus Quando da tentação De Jesus no deserto Quando foi? Aquele momento lá Era para ser Era para que houvesse Ciência De que o diabo Ele não estava se envolvendo Com o novo Adão Ele estava se envolvendo Com aquele que era fiel E porque era fiel Porque foi fiel Porque é fiel E ele vivendo em nós O que acontece Quando o fiel vive em mim, Lucas? Eu consigo ser fiel também É o único jeito Ele é fiel através de mim Não consigo Presta atenção Você não consegue ser fiel Na sua força Você tem muito interesse Você se ajunta Você faz força E faz promessa E faz tudo o que você quiser Mas no primeiro momento Lance logo de começo Você vê que você não tem força E você O que você disse Não faço mais Você volta a fazer Para a vergonha sua Para a decepção sua Presta atenção O erro está Não é Olha Você jamais vai conseguir Alguma coisa Na sua força Eles entenderam isso? Eu estou dizendo Que jamais Você vai conseguir Alguma coisa Na sua força Se Deus Se o Senhor Jesus Não viverem em você O fiel viver em você Você nunca vai ser fiel Você não vai Você vai ter Sempre bons projetos Mas de fato Não vai ter provisão Para você pegar Levar adiante E fazer O texto de Ezequiel 36, 26 Na versão Mais moderninha Da Bíblia Ele fala assim Eu vou tirar de vocês O coração de pedra Desobediente E vou dar para vocês Um coração de carne Obediente Aí sim Vocês vão conseguir Cumprir as minhas leis E seguir os meus estatutos E etc Eu acho que é bom repetir Porque eles não viram A Rose 2 Não ouviu Estava anotando Ezequiel 36, 26 Um texto conhecido Eu Deus dizendo Eu vou tirar de vocês O coração de pedra Desobediente E eu vou colocar Darei a vocês Um coração novo Obediente E porém Um espírito novo Em vocês Tirarei de vocês Um coração de pedra E lhes darei Um coração de carne Continue Porém O meu espírito E maiúsculo Espírito Santo de Deus Depois que Deus Troca o nosso coração Ele coloca em nós O Espírito Santo dele Ele mesmo Vem habitar em nós E os levarei O Espírito em nós Os levarei A agirem Segundo os meus decretos E a obedecerem Fielmente As minhas leis Aleluia Glória a Jesus Passava a levada Olha aqui Aleluia Jesus Um outro texto Que corrobora com isso Um outro texto Que corrobora com isso Só para dizer o seguinte Obediência Paulinho Se você não permitir Se você não Se não Se torna um com o Senhor Paulinho Você não vai conseguir Obedecer E aí a razão Da escorregada Que você está dando Fio Você entendeu? Entendeu? Vai escorregar Cachorro Preste atenção Olha aqui Um outro texto Que corrobora com isso É Deuteronômio Capítulo 5, 29 Ganha uma Ferrari Que fala de cabeça Esse texto Dole uma Dole duas Dole três Ninguém ganhou Deuteronômio Capítulo 5, versículo 29 Diz assim As promessas Que o povo judeu fez Presta atenção Valdemir As promessas Que o povo judeu fez Diz assim Agora eu vou ser fiel Não, não Agora deixa comigo Que agora eu vou fazer E aí Deus falou assim Ah, vai dar sim Ele diz assim Quem dera Olha lá Quem dera Que ele tivesse Tal coração Que me temesse E guardasse Todos os meus Todos os meus Mandamentos Todos os dias Para que bem Eles fossem A eles E aos seus filhos Para sempre Misericórdia Presta atenção Volta aqui um pouco Não é o assunto Mas presta atenção A sua fidelidade A Deus Tem impacto Direto No seu filho Ah, meu Deus Lucas Misericórdia Você pode ensinar Laurinha De tudo quanto Gente Mas se você não tiver Uma aliança Bem estabelecida Com o Senhor Estreita Cada vez mais Polida no Senhor Eu vou dizer para você Que todo o seu discurso Não vai resolver nada Com a Laurinha Os seus filhos Presta atenção Seus filhos São impactados Pela vida de Deus Na sua vida Não tem exceção Você amanhã Você pode lamentar Pela condição Do seu filho Ou da sua filha Mas lembre-se Que por certo Você foi desobediente Em tempos passados Você que está aqui Que tem chance De oportunidade Presta atenção Ser fiel Urge Ser fiel É ser importante É comunhão Com Deus É receber Do Senhor O poder dele Lembra Você lembra Efésios 3 16 e 17 Não Ele diz assim Para que você Presta atenção Para Cride Diz assim Efésios capítulo 3 Versículo 16 e 17 Ele diz assim Que o Espírito O poder do Espírito De Deus Ele arrume O seu interior Para que Cristo Habite pela fé Em seus corações No seu coração Isso significa Eu tenho que receber O Espírito de Deus Para que ele me fortaleça Fortaleça no meu Homem interior Para que eu faça Então A vontade de Deus Diga amém Amém Eu não discuto De tinta com João Não mais Aprendi a obediência Não discuto De vidro com os Daniels Porque eles são especialistas Eu não sou Aí eu venho No alto a minha arrogância E quero discutir Sobre a vida Com o Criador E chego para o Criador E digo assim A maneira como você estabeleceu Eu viver a minha sexualidade Não concordo com você E aí Deus falaria para você Sobre Frauda Você resolve Mas sobre a vida Quem resolve Sou eu E eu sei Que tem coisas Que para você Parecem boas Mas o caminho Mas o caminho São caminhos De morte A obediência A Deus Não tem a ver Com o desejo De Deus De ser O grande cara Obedecido Deus tem uma crise De identidade E ele quer as pessoas Fazendo o que ele Quer que eles Não é isso Não é isso irmãos Obediência Para que você Viva Com amor Porque ele sabe Que o final Disso é um caminho Tranquilo Ou não é isso Que você quer Ou você quer Fazer do seu jeito Pintar o teto Do seu jeito E ficar pingando Tinta na sua cabeça Você escolhe Caminho do discipulado É o caminho Da obediência Como o pastor Ela falou Que o exemplo É Jesus O texto de Romanos Não precisa abrir Por causa do tempo 5,19 Fala assim Romanos Porque assim Como pela desobediência De um só Homem Muitos foram Constituídos Pecadores Assim também Pela obediência De um Jesus Muitos serão Constituídos Justos Hebreus 5,7 Diz assim Que embora Sendo filho Jesus Embora Jesus Sendo filho Aprendeu A obediência Por meio Daquilo Que sofreu Com isso Foi capacitado Para ser O sumo Sacerdote Perfeito E tornou-se A fonte Da salvação Eterna Para todos Que lhe Obedecem Jesus Obedeceu Foi fiel Foi tentado Em tudo E não pecou E nos abriu O caminho Da obediência Para que a gente Trilhe este caminho De obediência Para que a gente Porque foi salvo Obedeça Os preceitos Do Senhor Jesus Diga amém Pessoal Eu me preocupo Quando falo Me preocupo Muito Eu tenho um interesse Muito grande De que o povo Que se reúne aqui Seja um povo santo Seja um povo Não dominado Pelo pecado Você concorda Comigo Diga amém Eu entendo isso Como igreja A necessidade Que temos Todos nós De não sermos Dominados Pelo pecado Romanos capítulo 8 Ele diz assim O pecado Não mais terá Domínio sobre vós Porque não estáis Debaixo da lei Mas debaixo da graça De Deus Eu preciso viver Você precisa viver Uma vida santa De modo digno De evangelho Só que quando eu falo assim E deixasse Parasse aqui Eu deixo você em crise Porque você não consegue nada A ênfase E a pregação E o objetivo da pregação É você se revestir Do Senhor E é então Por Ele Ser liberto De todo visto Que você não consegue Se livrar por si mesmo E isso só é possível Quando eu obedeço Quando eu permito Que Ele venha viver A sua vida em mim Do contrário Não vou ter sucesso Edificar a igreja Imaginar a edificação Da igreja Dos irmãos Na força Tentando de alguma maneira Despertar no irmão Algum brilho Eu digo para você Que não vai produzir resultado Mas se você entender De que a excelência Do Senhor Está em obedecê-lo Ele vai cumprir em você E vai fazer em você Aquilo que você Não conseguiu Eu digo Que Ele me leva A alcançar Coisas Que na estante da vida O meu braço não alcança Ele Entenderam isso? Isso É fé Fé Quando a Bíblia diz De fé Ela não diz A fé Para eu conseguir O que eu não consigo Para eu ter O que eu não tenho Para eu casar Com quem não queria Casar comigo Isso não é fé A Bíblia fala Que fé Quando fala de fé Diz assim Abraão Por fé Obedeceu Leia Hebreus 11 Tudo é consequência A consequência Da fé É a obediência Quando a gente fala De fé Não é para realizar Grandes coisas Quando a gente fala De fé Quando a Bíblia fala De fé Ela fala do caminho De obediência Porque sem a fé É impossível Você cumprir A propósito de Deus Para a sua vida É impossível Agradar a Deus Sem fé A fé Que nos capacita A obedecer Ao Senhor Amém irmãos? É uma coisa No começo do ano passado Da crise Que nós vivemos Com relação a Elisa Foram dias muito difíceis Muito, muito difíceis Começo de janeiro Do ano passado Foi um capítulo Que nunca nós tínhamos Experimentado Foi muito complicado E aí então Nossa pouca fé Nós juntamos tudo Os trocadinhos de fé Que nós tínhamos no bolso Para que de alguma maneira A gente conseguisse Ter um conforto Porque foram dias difíceis Os irmãos Que experimentaram isso É muito difícil Aquele momento Aquela dor Você vendo Eu vendo A Elisa O sofrimento Que todo o tratamento Impunha ela Uma coisa muito complicada Muito difícil E aí você Se quer em todos os meios Fé Para você Que ela fosse curada Todos nós Eu Estou dizendo assim Juntando tudo Que tinha de recurso Meu de fé Tem que juntar tudo isso Para que ela seja curada E algumas coisas Nas madrugadas da vida Eu comecei a entender Algumas coisas Muito importantes Fé Preste atenção Tem gente que faz Show da fé Eu não vejo Que isto seja De fato bíblico Que a fé Não é um show A fé A função da fé É essencial Em primeiro lugar Essencialmente A função da fé É me fazer Permanecer No caminho Olha isto Olha Presta atenção A história da igreja Sempre mostra isso Pessoas Que foram curadas Temos testemunhos De pessoas Que foram Receberam Grandes presentes Do Senhor E na sequência Passaram-se Algum tempo E aquela Grande bênção A pessoa esqueceu E aquilo Aquele sistema De vida O estilo de vida Que ela vivia antes Voltou a fazer E aí a pergunta De que serviu Isto tudo Você está acompanhando De que serviu Isto tudo E aí então Numa dessas noites Eu escrevi assim Fé É a permanência Em Cristo Tudo, tudo, tudo Presta atenção Tudo Mais do que Cura Mais do que milagres Mais do que tudo Fé É aquilo que me leva A permanecer Em Cristo Independente Do que me ocorra Eu continuo nele Ouviu E diz assim Eu escrevi assim Aquilo Que sonho Era a cura da Elisa Que quero Ainda que não venha E graças a Deus Que veio Eu permaneço Em Cristo Amém Rapaziada Aí eu escrevi aqui Efésios 3 16, 17 Colossés Se é que permaneceis Fundados E firmes Na fé Não se deixando Afastar Da esperança Do evangelho Que ouviste E agora Presta atenção Isso para todos nós Muitas vezes Os nossos sonhos São frustrados E se o meu sonho É frustrado Presta atenção Não cabe Eu estou falando com você Não cabe Você lamentar Com Deus Não cabe Você ficar Ofendido com Deus Não cabe Não é esse Não é essa atitude Que aquele que crie deve ter O sonho frustrado Não pode Apagar Anular Desprezar A promessa Da herança Nós somos herdeiros De Deus Diga amém Deixa eu falar para você Nós somos herdeiros Todos creem assim? Você crê Que o senhor Tem uma herança Para você? Presta atenção Diga amém Para mim Diga amém Lá Lembra de 1 Pedro Lembra de 1 Pedro Um texto que eu repito Muitas vezes Quase todas as vezes Em 1 Pedro capítulo 1 Ele diz Sabendo que Medito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos gerou de novo Para uma viva esperança Pela ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança Ou herança Incorruptível Incontaminável E que não se pode murchar Guardada nos céus Para vós Que mediante a fé Estais guardado Na virtude de Deus Já prestes a se revelar No último tempo Diga amém Rapaziada E aí o sonho frustrado Não pode anular Não pode apagar Desprezar A promessa Da herança A névoa Até dá para você fazer música disso A névoa Vai se dissipando Enquanto o caminho O que me ocorrer Não pode interromper O meu acesso a Deus Amém Rapaziada Amém 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 É essa atitude Que todos nós Devemos ter Denda Fé Ela me leva A obediência E a obediência É permanência No caminho É permanecer É continuar Amém Diga amém Porque se você não consegue Você precisa de um milagre Diga misericórdia Se você não consegue sozinho O que você precisa É de um milagre E eu vejo na escritura Que às vezes Ou muitas vezes Ou quase sempre A obediência Vem antes do milagre O que eu estou dizendo É que Jesus chegou E falou assim Para os dez leprosos Vai E se mostra para o sacerdote E eles foram E foram curados Chegou para o cego E fala Vai lá Obedeça Vai lá no tanque E tal Lava E foi curado Eu entendo Que A sua obediência A sua tomada De postura Sobre alguns assuntos Vão desencadear O milagre de Deus Na sua vida Naquilo que você está precisando Eu não estou falando De milagre De trocar de casa Estou falando De milagre Aquilo que você já está tentando Faz anos E não consegue Então Obedecer Porque a jornada É simples No começo É Eu sou ignorante Sobre a vontade de Deus E aí Sobre isso Não tem o que fazer Mas o segundo estágio É Eu sei Qual é a vontade De Deus Mas eu não quero Fazer a vontade de Deus E tem gente Aqui assim Que sabe E não quer Mas tem gente Que sabe Qual é a vontade De Deus Mas não consegue Fazer a vontade De Deus E para essas pessoas É que a gente está Ministrando e dizendo Se renda ao Senhor Jesus Obedeça Com energia Aquilo que você já sabe Que Ele quer de você E aí o milagre Da transformação Do coração Vai acontecer Nós queremos isso Amém, irmãos? Amém? Posso cantar a música? Pode ser? Eu quero te servir Eu quero te obedecer Viver tua vontade Refletir tua verdade Te honrar com minha vida Em tudo te adorar Em tudo te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Mais uma vez Eu quero te servir Eu quero te obedecer Eu quero te obedecer Viver tua vontade Refletir tua verdade Refletir tua verdade Te honrar com minha vida Em tudo te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Este é o meu querer Este é o meu querer Este é o meu querer Senhor Jesus Em sua nossa vontade Queremos te servir Te obedecer Queremos que Aquilo que o Senhor já mandou, Pai Largar da amante Jogar fora o celular Atitudes tão claras Que o Senhor já deu Para alguns irmãos E nós queremos Fazer isso Primeiro por obediência Ainda que a gente não queira Para que o Senhor Faça na nossa vida O milagre da transformação, Pai Que o exemplo de Jesus Seja Algo que nos arraste Para fazer a sua vontade, Senhor Te amamos Queremos te amar muito mais Queremos uma relação De rendição muito maior Com o Senhor E é por isso que nós estamos aqui De olhos fechados Cabeça baixa Declarando que Precisamos do milagre, Pai Oramos pelo irmão do lado também Oramos pelo irmão da frente Para que esse milagre Aconteça nos nossos corações E a glória disso É e sempre será a sua Para a sua glória Nos dê um coração obediente Amém, querida Amém, querida